Fala nobres, tranquilidade? No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês a como baixar e instalar o novo Chrome OS Flex, a versão mais atualizada do sistema da Google. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo completo, desde a criação do pendrive até o processo de instalação e finalização. Desde já vou pedindo que você deixe seu gostei aqui nesse vídeo e vem comigo aí que eu vou te mostrar esse passo a passo da maneira mais rápida e simples possível. Bom pessoal, para a gente começar a fazer esse procedimento, para fazer o pendrive do Chrome OS, Chrome OS Flex e depois fazer o procedimento de instalação, é claro que primeiramente você vai precisar de um pendrive e o recomendável é de no mínimo 8 GB de armazenamento, tá? Até porque é isso que ele pede lá para fazer a criação certinha do pendrive. Conecta ao seu computador e depois com o pendrive já conectado a gente já pode dar início, tá? Você vai executar o seu navegador e na pesquisa do seu navegador você vai digitar o Web Store, tá? Que é a loja de extensões do Google Chrome. Entra aí no Chrome Web Store, tá? Que é a loja do Google Chrome. Aqui pessoal, você vai localizar a opção de pesquisa. Na opção de pesquisa em extensões e temas de pesquisa, você simplesmente vai digitar Recovery, tá? Digita Recovery e dá Enter no teclado. Aí aqui ele vai aparecer para você todas essas listas aqui de recuperação, tá? Mas a que a gente vai utilizar é esse Utility Tab de recuperação do Chromebook, tá? É essa ferramenta aqui que roda diretamente do navegador que vai auxiliar a gente em fazer o procedimento de instalação da versão mais recente do Chrome OS Flex em qualquer computador. Então você vem aqui, basicamente o meu já está adicionado, tá? Mas vai ficar disponível um botão aqui para vocês, deixa eu te mostrar. Desse jeito aqui ó, usar no Chrome. Você vai clicar sobre ele, clica em adicionar extensão e automaticamente ele vai adicionar essa extensão ao seu computador. Ela já vai ficar localizada aqui em cima. Você vai clicar sobre ela e automaticamente vai aparecer essa janelinha aqui para você. Você já pode minimizar ou fechar o navegador. E observe aqui ó, que ele fala que precisa de uma unidade de flash de no mínimo 8 GB, tá? Pode ser um pendrive ou um cartão SD. Se o seu computador tiver suporte a cartão micro SD, tá bom? E ele fala aqui ó, que não tenha problemas em apagar. Pois ele vai limpar o pendrive para fazer a criação do pendrive boot já com o Chrome OS, tá? A gente vai transformar aí qualquer computador basicamente em um Chromebook, o que é bem interessante. Então você vem aqui, clica em começar. Aqui ele pede para você identificar um modelo da lista, tá? Porém, o seu computador não tem modelo nenhum, tá? Até por isso que a Google, né? Ela deixa aqui ó, se você rolar aqui embaixo, procurar em Google. Ele fica aqui ó, Google, que é o Chrome OS normal e tem o Google Chrome OS Flex, que é o mais recente produto da Google para instalar em qualquer computador. Então você vem, selecionou aqui, ele vai pedir para você selecionar um produto, só tem o Chrome OS Flex, você clica sobre ele e depois simplesmente clica aqui em continuar. Feito isso, ele pede para você localizar o seu pendrive. Clicou aqui, só vai ter o seu pendrive conectado. Você seleciona o seu pendrive, no meu caso é um pendrive de 60 GB, então ele já aparece aqui, tá? Aí após selecionar o pendrive certinho aqui, você simplesmente vai clicar aqui em continuar, tá? Aqui ele fala que vai criar a imagem, a versão da imagem que vai ser criada. Ele fala que é importante aqui ó, que você leia todos os arquivos serão apagados, tá? Do pendrive no caso. Aí você vem e clica em criar agora, o botão azul destacado aqui embaixo. Feito isso, ele vai começar a baixar os arquivos do Chrome OS Flex, tá? Ele vai baixar o arquivo ISO e logo após, de forma automatizada, ele vai criar o seu pendrive boot do Chrome OS Flex. Esse pendrive que você conectou, ele vai virar uma mídia do Chrome OS Flex para você instalar o Chrome OS Flex em qualquer computador, tá? Então vou aguardar ele fazer o procedimento, ó. Bem rapidinho, a parte de baixar o arquivo, ó, tá 98% já. Ele começa a validar para ver se não houve problemas, né? Ao fazer download, ele vai descompactar também. É bem rápido o processo de descompactação, leva menos de 10 segundos. Ele pede a permissão do Windows na sua área de trabalho, você vai dar sim. E agora pronto, ele vai fazer aqui a criação do pendrive, tá? Esse também é um procedimento muito rápido, tá? Cerca de 5%, ó, dá 1 minuto, 3 minutos o restante aqui. Enquanto finaliza, já vai descendo aqui embaixo, já deixa seu gostei nesse vídeo. Me informa aí se você está fazendo o procedimento. Se você estiver fazendo o procedimento nesse momento, junto com o vídeo, avisa aqui na área de comentários para a gente saber quantas pessoas estão fazendo o procedimento, tá? Então bora lá, eu vou dar um pequeno corte. Pronto, pessoal, assim que ele finalizou, ele dá a mensagem aqui de êxito, tá? O suporte de recuperação está pronto. Já pode retirar o pendrive, né? No caso, já fala aqui. E agora o que a gente vai fazer? Clicou aqui em concluído, tá? Fez isso. O que a gente vai fazer agora, entrar em qualquer computador, né? Se você for instalar em outro, você tem que ligar o computador pressionando as teclas de boot. Como no meu caso eu não vou instalar nesse próprio aqui que eu fiz a criação, a gente vai mudar de computador nesse momento, tá? Então eu vou pressionar as teclas de boot, que no meu caso eu acho que é F11 ou F8, alguma coisa assim. Eu vou ver na hora. Se você não sabe qual é a sua, joga no Google aí ou pode ser que seja uma dessa lista aqui, tá bom? Essas são as teclas de entrar no menu de boot do computador. Então bora lá. Então aqui, pessoal, eu já entrei no menu de boot do meu computador, tá? Inclusive ele está com o Ubuntu instalado agora nesse momento, tá? Mas a gente vai fazer a instalação aqui do Chrome OS Flex, tá? Ele já reconheceu o meu pendrive aqui certinho. Basicamente, eu vou selecionar o pendrive e dar Enter aqui no meu teclado. Ele vai me mandar diretamente agora para o Chrome OS Flex, rodando no modo live, diretamente desse próprio pendrive, tá? Ele vai mandar e na tela principal do Chrome OS Flex, inclusive já apareceu a logo dele aqui. Lá a gente vai ter a opção de testar o Chrome OS Flex, né? Que pode ser o caso você queira somente testar. E também vamos ter a opção lá de fazer o processo de instalação direta, tá? O que é bem interessante e deixa o sistema bem mais legal. Deixa ele rodando mais rápido, fica inicializando o computador mais rápido. E é muito bom para trabalhar e estudar também, tá bom? Então, bora lá aguardar ele passar essa etapa. E ele já vai ficar branquinho a tela aqui, porque ele já está inicializando, tá? Então, bora aguardar. Ó, já está reconhecendo aqui certinho. Já está aparecendo meio que uma imagem no fundo e pronto. Aqui, o que a gente vai fazer nesse momento é simplesmente colocar aqui o menu de instalação em português, tá? Clica aqui, vai configurando aí. Lembrando que essas configurações que você vai fazer nesse momento aqui, elas é somente para o modo teste, tá? Elas não vão ficar salvas. Então, você vem, dá OK, clica aqui em vamos começar. E aqui temos duas opções. A opção de instalar e a opção de testar primeiro, tá? Ele fala aqui, ó. Continua com o seu sistema e executa o Chrome OS Flex usando um dispositivo USB, que no caso é o pendrive que você está utilizando, tá bom? Essa opção aqui, ela não salva arquivos, tá bom, pessoal? Ela não salva e ela não roda bem em qualquer pendrive. Se você tiver um pendrive bom, você pode estar testando ela, tá? Fora isso, não adianta você tentar que vai ficar bastante lento. Então, aí eu te recomendo fazer logo o processo de instalação direta, que é muito melhor, tá bom? Então, marca aqui a opção, ó, instalar o Chrome OS Flex e clica aqui em próxima. Fez isso, observe aqui, ó, que ele te dá o botão aqui embaixo, instalar o Chrome OS Flex, você clica em instalar e pronto, ele já começa o processo de instalação completo aqui, tá? Esse processo aqui pode ser bem rápido, depende da velocidade de cada computador, tá bom? Mas ele costuma ser bem rápido mesmo, tá? Porque é um sistema mais leve, muito mais leve do que Windows, muito mais leve do que outros sistemas Android, né, que foram lançados. Ele realmente é um sistema extraordinário, principalmente para quem quer resgatar algum computador, tá bom? Então, bora lá, eu vou dar um pequeno pausa aqui, ele fala que pode levar até 20 minutos, mas creio que não leva tudo isso, não. Pronto, pessoal, aqui já finalizou, foi um processo bem rápido, tá? Eu tive a webcam da frente para a gente dar continuidade aqui. E aqui, pessoal, basicamente, ó, ele vai reiniciar o dispositivo de forma automática, tá? Você já pode retirar o pendrive, se você quiser, ele já vai inicializar diretamente do HD aqui. Então, vamos aguardar. Esse nome do signal aqui é da minha placa de captura, que está pegando o outro computador. Você dá um clique aí para ligar o computador, porque ele encerra, tá? Então, você clica para ligar e aguarda que ele já vai inicializar. Olha aqui, já apareceu a logo do Chrome OS Flex e pronto. Ele já manda a gente para a tela inicial aqui de configurações, tá? Então, aqui, o idioma, você já troca aqui agora, tudo que você fizer aqui vai ficar salvo de forma permanente. Então, você vem onde está em inglês, você coloca aqui português do Brasil. Rola aqui até encontrar, português do Brasil. Aqui, o teclado, eu vou deixar padrão, tá? Porque o meu teclado é padrão desse IOA, tá? Então, você dá ok aqui e clica aqui, ó. Vamos começar. Aqui, ele pede para você se conectar a uma rede Wi-Fi. Eu vou fazer a conexão na minha. Ele já vai se conectar. É bem rápido o processo também. E lembrando, pessoal, esse é um sistema da Google, tá? Você tem que fazer login como se fosse no Chrome, tá? Como se você estivesse fazendo login. Mas é claro que você não é obrigado. Você pode vir aqui e navegar como visitante, que também vai funcionar corretamente, tá? Aquele pergunta que o seu uso, seu uso é pessoal, é para uma criança utilizar ou é para trabalho? Escolhe de acordo, tá? Clica aqui para uso pessoal, no meu caso. Vou clicar em avançar. Ele vai fazer a verificação de atualização, tá? Bem rápido também esse processo aqui, ó. Se tiver alguma atualização pendente, ele já vai fazer esse processo para você, para te entregar um sistema seguro e atualizado, tá? O que é bem interessante. Então, bora aguardar essa atualização ser feita. Depois que ele finaliza aqui, você vai clicar em próximo para estar avançando, tá? Aqui, pessoal, é só configuração básica, configuração de uso, tá? Que você vai fazer. Colocar aqui o e-mail que você vai utilizar e depois ir avançando, tá? No meu caso, eu já coloquei o e-mail. Clica aqui em aceitar e continuar, que você pode colocar para revisar, tal. Aceitar e continuar. Eu deixo marcado essa caixinha para ajudar o Google a melhorar o Chrome OS Flex, tá? E aqui, ó, o tamanho da exibição do texto. Você pode escolher de acordo também com o seu uso. Clica em próxima, tema claro, tema escuro ou automática. Eu vou deixar em automática e depois ele dá a mensagem aqui, tudo pronto. Você pode simplesmente clicar aqui, ó, vamos começar. E pronto, está aí o Chrome OS Flex em pleno funcionamento para você, tá? Esse é um sistema muito bonito, tá bom, pessoal? Aqui tem todas as novidades, as novidades dessa versão. Tá? Lembrando que depois eu vou fazer um vídeo review mais a fundo para a gente estar conferindo um pouco mais sobre o Chrome OS Flex, tá? Esse vídeo aqui é mais para instalação mesmo e creio que ele já ficou muito longo, tá? Eu vou tentar fazer o vídeo depois, o mais rápido possível, somente falando e mostrando ele detalhadamente para vocês, tá bom? Mas de restante, o sistema está perfeito, já é a versão mais atualizada também, ó. Sobre o Chrome OS Flex, versão 121, tá? Versão mais atualizada possível e você pode atualizar. Lembrando também que a partir da versão 119, você já poderia atualizar a partir dele mesmo, tá? Caso você esteja no Chrome OS Flex aí, depois de um mês, dois meses, você pode atualizar através do próprio sistema operacional, porque eles sempre estão lançando atualizações para melhorar o sistema cada vez mais, tá? Então realmente está muito bom. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.